A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal de notícias. Hoje nós vamos anunciar para a querida Irmandade que os nossos irmãos, irmão Mauri Gomes, Silvano Duarte e Paulo Lopes, que estão em viagem a Portugal para reunião anuais. Europa-Portugal. Tem um trechinho do nosso irmão Silvano atendendo em Portugal um culto. Naimo! Música 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 Amém. 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 E vamos a seguir, irmãos, para mais um pedido de oração para o nosso irmão Alaécio, Alaécio, irmãos. Ali de frutal, o verdureiro de frutal, o servo de Deus se encontra muito enfermo e ele pede nossas orações, irmãos. Ele hoje foi, parece que foi fazer alguma troca de sangue, foi nesse sentido. Ou, segundo ele diz, ele fala que era recebendo bolsas, sangue, né? Vamos orar pelo servo de Deus que está enfermo, um irmão muito trabalhador, irmãos. Vende suas verdurias, seus ovos, né? Vende ovos, verdura. A plantação dele, irmão, para sobreviver ele e sua esposa. Também ele é o poeta de frutal, ele faz as poesias, né, irmãos? Se tiver alguém interessado, o sonho dele é publicar em um livro. Alguma editor aí que esteja, irmãos, interessado, entrar em contato com o servo de Deus. Oi, meus amigos, irmãos na fé. Eu estou aqui na Santa Casa, em Barretos. É, eu vou passar por umas bolsas de sangue. Ora, Deus, por mim. Deus abençoa, minha esposa está comigo. Deus, meu bem. Ora, Deus, por nós. Deus pode nos abençoar, essa ideia. Preciso de oração de todos, tá? Deus que vos abençoe. A santa paz de Deus. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.